Boa noite meus amigos, boa noite família, Trust Investing, governo corrupto, povo corrupto, governo brasileiro é corrupto, tudo é corrupto. Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo diferente pra vocês. O povo reclama muito, eu cheguei aqui no Brasil faz seis meses, eu moro há 24 anos na Espanha, já acostumei com a mentalidade europeia. O povo reclama muito aqui no Brasil com o governo ladrão, governo corrupto, governo rouba, político corrupto. Não existe governo corrupto onde a população não é corrupta. Não existe um governo que rouba onde a população é honesta. Presta bem atenção nisso. Não existe um governo corrupto onde a população é honesta. Não tem como. Um político político é um cidadão sacado do meio do povo, retirado do meio do povo, com a mesma mentalidade do povo. Quando ele encontra uma oportunidade, ele vai tirar o dele. Não tem jeito, pessoal. A maneira de mudar o país, a maneira de mudar o país pra que vira um país de verdade, com decência, com honestidade, é começar a mudar a mentalidade do povo, certo? Quando mudar a mentalidade do povo, jamais vai existir um governo corrupto. Jamais vai existir corrupção, certo? Por isso, muita gente tem medo. Quando a gente fala de Trust Investing, investimento, bitcoins, criptomoedas, o povo pula no mato, porque tem tanto golpe, tanta corrupção aqui no Brasil, que o povo tem medo. O povo tem medo, o povo pula no mato, o povo começa a falar mal, fala mal sem saber o que é a verdade, o que é o projeto Trust Investing. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Trust Invest é oportunidade. Não tem nada a ver com o Brasil. Vem de uma oportunidade, uma empresa que nasceu na Espanha, dentro de pessoas honestas, pessoas que sabem trabalhar verdadeiramente com honestidade, uma pessoa que, uma empresa que tem registro na Estônia, certo? Essa é Trust Investing, essa é oportunidade, meu amigo. Não tenha medo, vem pra Trust Investing. aqui você vai ver uma coisa diferente, que você nunca viu na sua vida. Um abraço, meu irmão.